Oi, oi, oi. Oi, gente, bom dia. Estamos aqui na Zenir Móveis Eletras aqui no Centro de São Benedito. A gente por aqui fazendo uma transmissão especial nesse dia 8 de maio, segundona. Já desejamos a você uma ótima semana e é bom demais ser a sua companhia por aqui. Estamos aqui porque a Zenir, nessa semana, tem duas grandes datas pra serem comemoradas. Amanhã, dia 9 de maio, a Zenir vai estar completando 31 anos de pura prestação de serviço a você, cliente especial. Realmente, a Zenir, nesses 31 anos, ela realmente prestou um serviço maravilhoso tanto em qualidades nos móveis que ela proporciona pra você. Cama, mesa e banho, a gente está aqui hoje no segundo andar da Zenir pra falar pra você a respeito daquela opção maravilhosa que você está procurando aí pra presentear a sua mamãe. Dia 14 de maio é o Dia das Mães e a gente está trazendo pra você agora tudo que a Zenir está preparando de promoções, de facilidade nos preços, tudo isso a partir de agora. Quem vai estar falando pra gente nesse exato momento a respeito dessas facilidades, dessas promoções que a Zenir está fazendo já pra começar essa semana com tudo é a nossa amiga Cailane. A Cailane que faz parte aí dessa parte de cama, mesa e banho. Realmente, a loja está bonita, viu, gente? Cailane, bom dia. Bom dia. Bom, primeiramente, no cama, mesa e banho temos vários itens em promoção, tá? Agora o Cailane vai mostrar um pouquinho pra vocês. Temos travesseiros em promoções a partir de R$ 24,99 de R$ 24,99 R$ 30,33 uma grande variedade de preços já temos também kits prontos caso você venha com um pouquinho de mais pressa já gostou dos nossos kits temos kits prontos caso também você queira montar o seu kit a gente também tem essa flexibilidade pra montar os kits ao decorrer da loja a gente está com várias promoções promoções de jogos de cama promoções em colchas também toda a loja se encontra com essa variedade todos os itens que você imaginar aqui na Zeni tem lençol com elástico lençol sem elástico lençol de cima jogo de cama casal solteiro Queen King colchas pra você que tem a sua cama casal as colchas elas estão de R$ 150 elas estão por R$ 120 e as colchas Queen de R$ 180 estão por R$ 160 lembrando que essas flexibilidades de preço as Zeni também parcelam em até 5 vezes sem juros no carnê e no cartão todos esses itens a gente parcelam em 5 vezes sem juros no carnê e no cartão a parte de cama, mesa e banho edredons paninhos de copa paninhos de elástico pode ir falando o que tem mais de promoção para as mamães pronto as promoções estão bem mais presentes na parte de utilidades quem é a mãe que não gosta de ganhar um jogo de panela novo não é mesmo na parte das utilidades temos conjuntos de panela a partir de R$ 229 panelas de 10 peças de R$ 249 panelas de inox como o Rick está mostrando para vocês panelas de R$ 549 5 peças e de R$ 849 também 5 peças para fogo de indução lembrando que na parte das utilidades é em 5 vezes sem juros no carnê ou em até 7 vezes sem juros no cartão na parte das frigideiras também estamos com promoção conjunto de frigideiras com 3 peças tramontinas a partir de R$ 59,90 faqueiros de uma grande variedade também promoção a partir de R$ 44,99 a partir das utilidades também mais presentes em promoções por conta que toda mãe gosta de ganhar um item novo de cozinha não é mesmo? Pois é gente estamos aqui mostrando para vocês as delícias aqui na parte de cozinha olha só realmente grande variedade opções maravilhosas para você realmente presentear a sua mamãe nesse dia tão especial dedicado a elas tem mamães que não gostam de ganhar panelas tem outras que já gostam já é um presente legal realmente para você para facilitar até para quem está na cozinha as nossas donas de casa realmente se você procura aquela facilidade para fazer a sua comidinha então realmente essas panelas aí da tramontina realmente estão lindas para você deixar aí na sua cozinha deixar a sua cozinha muito mais bonita na parte de toalha o que a gente tem Cailane? Pronto eu tenho a toalha a partir de R$ 20,00 na promoção são toalhas da marca camisa dealer santista uma grande variedade de marcas de preço e com ótima qualidade temos toalhas roupões nessa parte de banho toalhinhas de banho toalhinhas de rosto toalhinhas de lavabo essas toalhas da mesa elas são de R$ 27,99 o preço está maravilhoso para o tamanho delas lembrando que toalha também a gente passa ela no carnezinho dependendo da quantidade a partir de R$ 100 é para fazer até 5 vezes sem juros agora nas toalhinhas de lavabo os roupões eles estão de R$ 140 estão por R$ 120 tá? um bom desconto temos roupões a partir de P, M, G e GG cores variadas de acordo com o gosto das mamães de vocês muito legal e nessa segunda-feira nada melhor do que você saber tem uma opção legal para você realmente presentear a sua mamãe hoje nessa segunda-feira maravilhosa você que está acompanhando aqui a nossa live estamos na Zenir Móveis Eletros aqui no centro de São Benedito para mostrar para vocês as grandes as grandes variedades que a Zenir está proporcionando para essa semana do dia das mães essa semana também de aniversário dos 31 anos da Zenir Móveis Eletros de pura prestação de serviço a você realmente proporcionando a você qualidade no atendimento e também qualidade nos produtos é isso que a Zenir faz e faz com generosidade aos seus 31 anos passando aqui na parte de panela já foi dito na parte de cortina a Cailane o que a gente tem de promoção? pronto a variedade de cortina são a partir de R$ 79,99 para janela porta e parede cortina de janelas eu tenho a parte de R$ 80 e na promoção são as que são de R$ 120 estão por R$ 100 na parte de porta eu tenho a cortina a partir de R$ 189 e a promoção as de R$ 189 também estão por R$ 150 parede completa elas variam de R$ 239 a R$ 450 e a promoção é uma cortina equivalente a 4,5 metros de largura e R$ 2,80 de altura ela é por R$ 169 na promoção também as cortinas a gente também tem por fora varões presilhas para a cortina uma grande variedade nessa parte decorativa então tá aí para você que gosta de deixar a sua sala daquele jeito maravilhoso realmente colocar uma cortina faz toda a diferença vamos agora na parte de tapete Cailane tapetes temos uma grande variedade de tapetes para a sala desde o tamanho menor ao tamanho maior os tapetes também estão num precinho bem acessível tapete com material antiderrapante para a sala inteira que é aquela de 2 metros e 3 eles são a partir de R$ 250 também temos os pequenininhos os peludinhos eles são de R$ 180 os medianos R$ 300 e os maiores são de R$ 450 lembrando esses com mais pelagem já esses com menos pelagem eles já são um valor menor os tapetes menores eles também se encontram em promoção eu tenho de R$ 30 R$ 40 e de R$ 15,99 são esses pequenos que o Riquelmo está focando todos antiderrapantes todos antiderrapantes tá perfeito gente olha só que legal realmente a Zenir tem muitas opções para você presentear a sua mamãe presente para a sua mãe é o que não falta aqui então você que está passando é por São Benedito aqui pelo centro dê uma passadinha aqui no centro aqui na Zenir uma vez eletros no centro de São Benedito que realmente tem muitas opções para você presentear a sua mamãe está chegando é domingão para você realmente deixar aquele sorriso nos lábios dela é só dar um presentão desse aqui na Zenir porque aqui qualidade preço baixo você encontra aqui estamos aqui na parte de cama mesa e banho como o Riquelmo está mostrando para vocês aí várias opções para você presentear a sua mãe é a semana especial é o dia das mães e como sempre a Zenir já se preparou para estar fazendo com que esse dia seja especial fazendo com que esse dia seja legal para você tendo aí boas opções para você presentear essa parte aqui Cailane é a parte de almofadas pronto são as almofadas decorativas então almofadas a partir de R$ 17,99 lisas e estampadas tem o com zíper que elas já são também estão na promoção de R$ 37,99 almofadas para cadeira a partir de R$ 25,00 de R$ 35,00 uma grande variedade nessa parte decorativa Perfeito agradeço a sua participação aqui Cailane realmente se arrasou e a gente vai já já para o primeiro andar que é o andar de eletros e eletrônicos aqui da Zenir Móveis Eletros mostrar por lá também o que eles têm de promoção e preço baixo para estar proporcionando para você nessa semana do dia das mães já já continue com a gente Obrigado Obrigado Obrigado.